Este é o clorofito. Esta é uma plantinha, porque ela aqui é pequenina, eu pus aqui várias, mas ela depois cai e tem uma flor branca. Esta é especialmente importante porque absorve monóxido de carbono. Então, para quem tem lareiras, aqueles aquecedores que queimam muito oxigênio, é uma excelente planta para ter. Ela gosta, esta pode estar na meia sombra, como também pode estar ao sol. É bastante versátil. Não precisa de grandes quantidades de água, mas não pode ser, também não podemos deixar morrer com sede. E o que é que ela precisa? Precisa ser regada, como todas estas plantas precisam de ser fertilizadas, essencialmente na primavera e no verão, e de 3 em 3 anos, pelo menos, porque estas plantas do interior normalmente duram muitos anos, devemos mudá-las de vaso. De resto, não precisam de grande... Mas quando tu dizes mudar de vaso, é mudar de vaso? Para um vaso um bocadinho maior, renovando todo o substrato. Pronto, era isso, era aí que eu queria chegar. Exatamente. Então estas são as grandes amigas das casas que têm lareiras e as fãs. Exatamente. Depois temos aqui muitas. Esta é uma das favoritas dos brasileiros. É a chamada planta jiboia. Ela tem uma grande capacidade de absorção de toxinas, tem muita folhagem, não é? Que cresce. Ela utiliza-se assim em cestos suspensos, ou então enrolada em tutores, como está, por exemplo, este aqui, este filodendro. Sim. Pronto, este tipo de plantas, são plantas tropicais, portanto, são plantas que não gostam de sol direto, porque elas no seu habitat de origem estão aditivadas. Elas estão por baixo das árvores, portanto, estão sempre na sombra, não é? Portanto, elas gostam de umidade e gostam de estar com luz, ou seja, o único fator limitante para qualquer planta... É uma casa que tem que ter luz, não é? São sempre 6 horas de luz por dia, mas estas não precisam ter sol direto, gostam de ambientes com umidade. Portanto, estas são daquelas que, de vez em quando, se o nosso ar está muito seco, se temos muitos aquecimentos, ou se temos muito o ar condicionado, podemos pulverizá-las com água. Estas plantas também devem ser limpas. E limpam-se como, Tereza? Normalmente, limpam-se, há várias formas, eu, normalmente, limpo-as com um pano, só com água. Nestas muito tropicais, de vez em quando, uma vez por ano, ponho-as na banheira e dou-lhes uma chuveirada, tipo chuveirada tropical. Como se tivesse que ido uma chuvada. Como se estivessem no Brasil, ou no outro país tropical, onde elas estão habituadas, depois deixo escorrer bem o torrão. Muitas vezes é fácil, quando as vou transplantar, porque elas agradecem, porque elas estão habituadas a estas. Elas gostam da chuvinha tropical, aqui levam-me a chuveira e pronto. Este género de plantas, com esta folhagem mais densa, agradece. Estes crisântomos e as azálias, não, isto já são plantas de floresta, agradecem algumas horas de sol. O crisântomo, mais do que a azália, a azália pode ter só uma ou duas horas de sol e não se importa de estar na sombra. Que engraçado, nunca imaginei que estas fossem boas para purificar o ar. São, são. Elas são tão bonitas, não é? É que eu achava que era o mesmo som. E esta é uma só planta, que está enxertada de maneira, na mesma planta ter três cores diferentes. Ai, eu acho isto maravilhoso, eu vou pensar, como é que isto... É, não, isto é uma planta só. Falei, maravilhoso, as três cores. É, as três cores. Isto dá para ter dentro de casa, também dá para ter na varanda, no terraço. Isto é das plantas mais versáteis, que está em flor todo o outono e inverno. Portanto, é uma coisa maravilhosa. Eu, por acaso, pensei que estas aguentassem um pouco de tempo. Não, aguenta muito, tanto no exterior como no interior. Desde que tenha sol no interior, isto faz um centro, uma jarra de flor. Não, desculpa, isto é lindo, isto é lindo, não é? Isto é uma coisa maravilhosa. E esta, por exemplo... Esta é a areca, esta é uma das calas palmeiras do interior, também é uma excelente purificadora do ar. Olha, é o que eu tenho na minha sala, uma destas. Eu acho que esta planta é das plantas mais bonitas. Não sabia que ela purificava o ar, mas deixava estar então. Exatamente, deixava estar. Agora, convém-te, de facto, de vez em quando, limpar-lhe as folhas, porque começam a ficar também com gorduras, com essas tais... Eu tenho ideia, não sei se estou enganada, mas tenho ideia de ter ouvido alguém dizer que limpava as plantas com um paninho embebido em leite. Elas ficam brilhantes. É um bocadinho para lhes dar brilho, não nos faz mal nenhum. Ah, não estraga a planta. Não estraga a planta. Eu acho até que era a minha mãe que fazia isso. Ficam brilhantes, ficam brilhantes. Quando queremos as plantas... Porque aqueles sprays de brilho não aconselham nada. Tudo o que é sprays... Não vale a pena. A ativitar. Portanto, se quiserem, se elas estiverem assim com ar mais mortiço, o paninho com o leite é ótimo. Elas ficam muito bonitas. Muito bem. Bem, então agora depois já vamos àquelas. Vamos, se calhar, fazer uma floreira...